Olá, meu nome é Elígia, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, no PEM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na FRJ. Nessa apresentação, eu irei expor alguns resultados do nosso projeto, que estuda a biologia do ofiuróide e o ofiotelamiráveis no Recife de Coral, e é intitulada o curioso caso de preferência por hospedeiro pelo ofiuróide exótico generalista ou o ofiotelamiráveis em um Recife de Coral no Nordeste do Brasil. Espero que gostem. Um total de 70% da superfície do planeta abriga ecossismas marinhos, e a maior parte da população mundial vive em regiões costeiras. Sociedades humanas possuem uma relação milenar com essas regiões, que são locais de moradia permanente, atividades industriais e comerciais. São utilizadas para o turismo e recriação, como a visitação às praias, por exemplo, e ainda pela exploração direta de seus recursos através da pesca. Consequentemente, essas áreas sofrem intensas pressões antrópicas e estão sendo profundamente modificadas. A crescente globalização das atividades humanas envolvendo o transporte, como a navegação, incrementou o número de espécies translocadas entre os ecossistemas. Esse panorama é um desafio para a manutenção da biodiversidade, pois espécies invasoras podem diminuir a variabilidade genética das espécies nativas e modificar a estrutura e função de comunidades marinhas. Os ecossistemas de corais são considerados os hábitos marinhos mais diversos, complexos e estão entre os mais produtivos do mundo. Eles possuem grande importância para a manutenção de uma vasta diversidade biológica, atuando como áreas de desovas, viveiros, criação e alimentação de diversos organismos. Esses ambientes oferecem inúmeros serviços, desde a proteção costeira a atividades socioeconômicas, como a extração de mexilhões e crustáceos e atividades pesqueiras. Dessa forma, fornecem alimentos e meios de subsistência para milhões de pessoas. Além disso, os recifres possuem uma beleza exuberante, sendo um grande atrativo turístico. Então, por serem considerados ecossistemas sensíveis, recifres coralíneos são ambientes particularmente suscetíveis a modificações devido a eventos de bioinvasão. Por exemplo, o caso dos peixes de leão, Pteros volitans e Pteros milis, espécies nativas do Índio Pacífico. Elas foram introduzidas por volta dos anos 2000, no Atlântico Ocidental, possivelmente através do alcarismo e, posteriormente, se dispersaram para o mar do Caribe. Esses invasores são tratadores vorazes, causando danos severos à comunidades recitais caribenhas. Recifres brasileiros são os únicos recifres coralíneos verdadeiros, ou seja, recifres biogênicos do Atlântico Sul. Eles possuem características únicas e peculiares, pois formam estruturas distintas dos demais recifres do mundo. Crescem em pináculos em forma de cogumelos, denominados chapeirões, que são caracterizados por uma baixa diversidade de espécies e alto endemismo. No litoral nordeste do Brasil, o sul da Bahia é a região com a maior abundância de diversidade de corais no país, e inclui a área conhecida como Costa do Descobrimento, considerada patrimônio mundial pelo Unesco. Ela, por sua vez, inclui muitas unidades de conservação, protegidas, como o Parque Marinho do Recife de Fora e o Parque Marinho Municipal de Coroa Alta, que juntos formam um grande complexo recifal brasileiro. Dentre a fauna abertônica marinha, os representantes do filo aqui na derrmata podem habitar uma grande variedade de substratos, incluindo os exifícios corais. O grupo inclui as formas mais comumente conhecidas como as estrelas do mar, classe asteróidea, os oriços, classe a equinóidea, os pepinos do mar, classe a loturóidea, os íris do mar, classe a equinóidea, e os orfiúdos, classe a fioiróidea. Os equinodermos são caracterizados pela cimetria pentarradial, um sistema hidrovascular hidrostático, que confere ali seus famosos pés ambulacrais, e o axoesqueleto de calcário, e possuem estratégias reprodutivas e alimentação extremamente diversificadas, um papel fundamental na estruturação das comunidades recifladas. Bom, então após a contextualização do assunto, vou falar sobre o nosso estudo de casa, um padrão não esperado de hospedagem de uma espécie exótica de orfiúroide em um recife de coral no oeste do Brasil. O orfiúroide Ophiotella mirabis é nativo do Oceano Pacífico, e foi registrado pela primeira vez no litoral brasileiro no ano 2000, na costa do Rio de Janeiro. O Ophiotella mirabis é uma espécie epizóica, ou seja, vive sobre a superfície de outros organismos. Ele é observado muitas vezes em grandes densidades, colonizando seus hospedeiros, e frequentemente cobrindo quase que toda a superfície desses. A combinação da reprodução assexuada, através da fissão e regeneração dos braços, com a baixa especificidade em relação aos seus hospedeiros, e está na minha literatura, são consideradas características chaves para que esses pequenos orfiúros laranjas colonizem a costa oeste do Atlântico Sul. Neste trabalho, relatamos o primeiro estudo de distribuição espacial e preferência de hospedeiros pela espécie Ophiotella mirabis no Recife de Coral, no Parque Marinho do Recife de Fora, localizado no município de Porto Seguro, no sul da Bahia. As amostragens foram realizadas em fevereiro de 2019 em sete localidades, cinco localizadas no parque e duas localizadas em regiões adjacentes. Por meio do mergulho autônomo, em profundidade variando de 1,5m a 7m, foram delimitados três transectos de 20m de comprimento e 2m de largura. Para a identificação de hospedeiros em cada transecto, foi empregado o método da busca ativa. Todos os hospedeiros em cada transecto de amostragem foram fotografados e, em alguns casos, coletados amostras para a posterior identificação no laboratório. Para a espécie mais frequentemente hospedada pela Ophiotella, foram estimadas as proporções de colônias hospedadas. Um total de 15 colônias da espécie Murisoposulfúria, ao que o coral hospedeiro mais frequentemente encontrado associado ao Ophiotella, foram coletadas na localidade de Baixio para a posterior triagem de toda a fauna acompanhante. O Ophiotella Mirabilis foi registrado em todas as sete localidades amostradas, demonstrando que está amplamente e densamente distribuído ao longo do Recife em um curto período de tempo. Nós registramos um total de sete hospedeiros. Inesperadamente, contraria no que foi descrito na literatura, todas as espécies de hospedeiros registrados foram octocorais. As gorgônias, filogordia dilatata, leptogordia púnicia, e os plexaurídeos, heterogordia guatumane, murícia flama, murícia psulfúria, plexaurela grande flora, e plexaurela regia. As três últimas são novos registros hospedeiros, murícia flama, plexaurela grande flora e plexaurela regia. Apesar da alta diversidade e abundância de esponjas no parque, e diferentemente do registrado na literatura, onde porífera inclui o grupo com maior número de espécies registradas para o Atlântico, nenhuma espécie hospedeira foi relatada. As três espécies mais frequentemente hospedadas pela flotela foram murícia psulfúria, filogordia dilatata e plexaurela grande flora. Nessa figura podemos ver uma relação linear entre o número de colônias hospedadas e o número total de colônias em cada transecto, seguindo uma previsão teórica de aumento da abundância com o aumento da área da superfície. No entanto, as proporções de colônias hospedadas no Recife diminuíram com o aumento do número de colônias de murícia psulfúria e filogordia dilatata. Usando esses dados, nenhum padrão linear é evidente, foi encontrado para a plexaurela grande flora. Este resultado sugere uma distribuição gregária. Por exemplo, colônia de murícia psulfúria forma um micro-hábitat tridimensional e muito complexo. O filotelamirabis não é um filóide errante, e provavelmente a taxa de reprodução assexuada por vição e o consequente estabelecimento na mesma colônia aparental são maiores do que a propagação espacial pelo Recife. Olha, conforme tem mais colônias, o número absoluto cresce, mas a proporção com o filotel em relação ao total decresce. Por isso, observamos muito mais colônias, só que elas não se dispersam. Outra questão interessante é que das duas espécies que unidades hospedeiros registradas no Atlântico, quatro ocorrem na área de estudo, mas em apenas duas dessas espécies foram encontradas sendo colonizadas pelo Ofeotelo, que foi a Tarogorja guatumana e a Laptogorja púncia, o que sugere mais um indício de seletividade por hospedeiro. Sobre a fauna associada à murícia psulfúria, notamos que desde que o Ofeotelo invadiu o Recife, essa comunidade foi drasticamente alterada. Nós identificamos espécimes de Poliquetas, Oligoquetas, Esponjas, Copépodes, ou Ofeurodes do gênero Ofeotrix, e as espécies Ofeactosavine e Ofeotella mirabis. No entanto, os indivíduos laranjas compreenderam uma abundância média de 84%, com 749 espécimes. É discrepante a diferença entre a abundância de Ofeotella e os demais espécimes identificados. Portanto, nossos dados sugerem que um padrão generalista de hospedeiros de uma das espécies exóticas mais comuns dos recifres do Atlântico não é uma regra e pode estar relacionada à estrutura das comunidades recifais. Além disso, demonstramos que o Ofeotella mirabis pode potencialmente alterar a comunidade de macrofauna associada nos recifes. São necessários mais estudos para investigar o processo de invasão do Ofeotella e os possíveis efeitos negativos dos seus hospedeiros, usando escalas de múltiplos parâmetros, desde marcadores fisiológicos a indicadores ecológicos. Meu nome é Lígia, essa foi a nossa equipe em campo e obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto